Pessoal, e o sorteio desse vídeo é de um Romanov, cara, esse incrível agente aqui, velho. Ele tá valendo ali de 15 a 20 reais, tá oscilando bastante o preço. Pra participar é só achar a hashtag aí no vídeo, comentar quantas vezes quiser. Quanto mais vezes você comentar, mais chance de ganhar você tem, beleza? Ele já tá liberado, então em breve eu vou fazer o sorteio dele na Twitch aí pra vocês, mano. Beleza? Então comenta aí quantas vezes quiser e bora pro vídeo. Fala aí pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou de mais um dia no CSGO.net. Estou com 450 dólares aqui, manos. E manos, hoje eu vou fazer aqui uma série que eu fiz muito tempo atrás no canal aí. E eu tinha dado uma parada, guys, que é nada mais, nada menos que batalha de caixas, cara. Isso mesmo, batalha de caixas. E manos, cara, hoje eu vou fazer uma batalha aqui BRD vs Cheve, guys. Mano, eu vou abrir aqui 220 dólares de cada um, 225 dólares de cada um. E vamos ver quem vai dar mais profit pra nós. Lembrando, código amigo ativo, cara, você ganhar aquele bônus gostoso de 40% e já sair naquele profit maroto aí, velho. Ainda ganhar um brinde insano, velho. Qualquer valor depositado você ganha 40% de bônus. Qualquer valor depositado você ganha brinde. Só fazer o formulário aí da descrição, o primeiro link. Então, manos, bora lá, cara. Vamos aqui tirar aquele profit maroto. Mano, vamos começar pela caixinha do Cheve, 220 dólares. Chegar em 225, a gente para. Mano, eu espero tirar um profit. Não quero saber quem vai ganhar. O que eu quero é o profit, velho. Cara, se passassem, já começava no profit. Começamos num prejuízo estrondoso. Bora lá. Mano, eu vou abrir uma, duas, três e quatro vezes. Depois eu vou abrir várias vezes e quatro vezes, beleza? Então, bora lá, porque senão demora muito. O vídeo fica muito extenso, muito denso, tá ligado? Então, vamos lá. Lembrando que esse vídeo tem um sorteio, beleza? Já vou falar no começo do vídeo aqui a hashtag pra esse vídeo. Eu vou estar falando no meio do vídeo. Brincadeira. A hashtag pra esse vídeo. Coloca a hashtag S2K do Cheve, né? Cheve2K. Não vai. Hashtag Cheve2K. Hashtag Cheve2K. Hashtag desse vídeo aí. O pessoal não vai saber escrever. Vamos mudar a hashtag, vai. O pessoal não vai saber escrever. Cara, hashtag Glock. Vai, hashtag Glock aí. O pessoal não vai saber escrever Cheve, cara. Muita gente não sabe. Hashtag Glock aí, velho. Pra participar desse sorteio aí. Vai ser uma skinzinha de 5 dólares. 25 reais aí. Passou no começo do vídeo pra vocês, beleza? E assim que ela estiver liberando, já vou estar enviando pra vocês. M4-1S Decimator. 45 dólares. Vamos ver aqui. O que vem agora pra nós? Western Rebel. Meco Industries. Madrius. 26 dólares. Bora lá. E vem agora pra nós. Tá, 18 dólares. Deu ruim, mano. Bora lá, mano. Bora lá. Quero profit, velho. Quero aquele profit maroto, velho. Discoteca. Ok. Morte e justiça. Bora lá, mano. Nossa, mano. Tá dando... Caraca, velho. O que eu tô fazendo, guys? Calma aí, mano. Calma aí. O que eu tô fazendo? Eu me perdi. Eu me perdi. Calma aí, velho. Calma aí. Calma aí que meu cérebro bugou. Desculpa, guys. Muitas horas sem dormir. Meu cérebro bugou. Então, vamos aqui. Vamos parar aqui. Mano, chegou em 220. A gente volta. Calma aí. Beleza, vai. 225 a gente tem que ter. Tá, chegamos aqui, guys. A caixinha do Chevy deu pra gente 135 dólares. Mano, a gente vendeu um pouco ali. Tinha andado uns 180, mas a gente abriu mais. Tá, a caixinha do Chevy deu 135 dólares pra gente. Não foi bom, velho. Não foi bom, beleza? Então, vamos abrir aqui. E, então, quando a gente chegar ali a... Cara, 135 dólares a gente para porque a gente gastou todo o saldo na do BRD. Beleza? Vamos aqui abrir até 135 dólares então, velho. Caraca, eu dormi, guys. Dormi, dormi, dormi. Tão massa abrir a caixa do Chevy que eu fiquei tudo abrindo e esqueci. Mano, Profit de começo já, 12 dólares. A caixinha do Chevy deu muito ruim pra gente. A gente gastou 225 e ganhamos 135. E aí, ganhamos 80 dólares. Contar com o bônus de 40% ali, velho. Sairia por elas ali porque as skins é um pouco mais caro. Mas não foi Profit, não. Tá, a caixinha do BRD começou mais ou menos. Começou melhor que a do Chevy por enquanto. Veio um item super ruim. Veio dois itens mais ou menos. Tá, agora veio mais dois itens ruins. Tá. Um pagou e dois itens ruins. É. Não tá com muita coisa essas caixinhas aqui não, hein, guys. Ou a gente tá com azar também, né, cara. Tem aquilo. Tudo depende da sua sorte. Mas eu posso testar as caixinhas. Mano, 10, 30, 38. Beleza, mano. Agora foi Profit. Não foi Profit. Esquece o que eu falei. Eita. Será que a gente não vai ter um Profit, velho? Tá. Caraca, eu vendi sem querer. Então, eu vendi sem querer. Vamos abrir mais uma vez, então. Que eu vendi sem querer. Era 135. A gente vai estar 100 e... 115, vai. Até 115, então. Eu vendi sem querer. Bora lá. Apareceu... Para, 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 para. Manos. 150, velho. Guys, vou falar pra vocês. Já fiz muita batalha de caixas. Mas essa daqui me decepcionou, velho. Poxa. Sempre caixa do Saulo versus cachorro. Outras caixas aí. Mano, essa caixinha aqui deu ruim, mano. Essas caixinhas deu ruim. Falar pra vocês. Perdi dinheiro. Nossa, perdi dinheiro pra caralho. Perdi 200 dólares, velho. Nossa, velho. Deu muito ruim, velho. Pode ter sido azar, mas as caixinhas não estão muito legais, não. Tem outras caixas bem melhores no site. Manos, eu vou meter o louco. Vou abrir três. E percar a knife aqui. Pode ser que dá muito ruim ou pode ser que dá muito bom e eu recupero tudo, velho. Então, eu vou torcer na segunda opção e que dê muito bom, velho. E deu muito ruim, velho. Eita, velho. Aí eu tô com azar, velho. Aí eu tô com azar, velho. Tem que vir outra faca agora, mano. Vem outra faca pra nós aí. Bloodsport, tá, mano. Dos piores não foi os piores. Cara, moda o rato essa caixinha aqui e vai dar bom pra gente. Não, não foi profit. Não foi profit. 15 dólares, manos. Eu confio. Eu confio. 15 dolinho, 15 dolinho. Vai, eu confio. Eu confio no profit. Ixi, bad, bad, bad. Agora veio. Eita, manos. Que prejuízo que a gente teve, hein, mano. 160 dólares, velho. Cara, 160 dólares vira 500. Eu confio, velho. Mano, vai começar vindo pra gente uma unitide ou uma hot rod. Um dos dois. Unitide ou hot rod. Eu confio. Tá, é agora. É na próxima. 26, 40, 60 dólares. É agora, mano. Hot rod, unitide. Ou pode vir uma hand cannon, velho. Hand cannon também seria interessantíssimo, velho. Opa, hipnótico, masterpiece e frontside. Esse foi um profit. Ótimo. 150 já é mais do que a gente tava no que a gente abriu. Cara, 6 dolinho. Mano, 6 dolinho pra 200. Eu confio, velho. Eu confio, na moral. Confio super. Bora lá, velho. 6 dolinho pra 200. Bora lá, velho. É, mano. Eu já ganhei antes, mas nem sempre você dá sorte assim, né, velho. Opa, 12 dólar. Mano, sinal. Isso daqui é um sinal. 12 dólar pra... 12 dólar pra 100, mano. Isso daqui é um sinal, cara. Isso daqui foi um sinal, ó. Ovinho, 9%, velho. 9%. Para, para, para. É, não. Tá. Mano, temos quantos? 212, velho. 212. A gente recupera mais, velho. Eu confio, mano. A gente vai recuperar mais, cara. Eu confio que essa caixinha vai dar bom pra gente, velho. Vai recuperar mais aqui no 212, velho. 47. Vai, bora lá. Cara, 1 dólar de... Não, 1 dólar de prejuízo. É. É daquele jeito, né, velho. Vamos lá. Mais uma. Cara, agora. Faricept. Tá, mano. A sorte que a gente teve na outra, a gente perdeu nessa, velho. Mano. Covert, mano. 4 covert. Mano, 8 covert modo rápido. E 90. Carai, velho. Nossa, velho. Nossa, não creio, mano. Não, calma aí, mano. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. É agora, mano. 4%, velho. É agora, mano. É agora, mano. Please, velho. Please, faquinha. Não veio, mano. Cara, tivemos muito azar, guys. Tivemos muito azar, mano. Acontece, velho. Acontece. Nem sempre se profita. Eu, cara. Eu podia ter saído melhor. Cara, eu abri de um jeito idiota. Podia ter aberto de um jeito mais safe. Ó. Perei 70 dólares. Tá vendo? Do jeito que você ri pra ser profita também. Só que eu abri de um jeito muito idiota, mano. Olha lá, velho. Nossa, cachorro. Cara, hoje as caixinhas não tão gostando de mim, cara. As caixinhas hoje não querem me dar profita, velho. Na moral, velho. 12 do olhinho, velho. 5, 7 do olhinho. Mano, pra finalizar, velho. Na moral. Sem do olhinho. Vai finalizar. Hoje a gente sai com uma faca e eu saio sem nada, manos. Bora lá, manos. Bora lá, manos. Para. Para. Ai, mano. Ziquei, velho. Ziquei, velho. Manos. Acontece. Hoje foi hip. Felizmente, hoje foi hip. Mano, começo desse vídeo vai ter um sorteio pra vocês aí, velho. Eu perdi, mas vocês ganham. Acontece. Utilizem código amiga aí. Não abram em que nem eu, velho. Abram safe. Abram com calma. Eu afobei, velho. Eu afobei demais. Tomei um prejuízo gigantesco, velho. Não é difícil profitar. É só olhar os outros vídeos do canal aí, velho. Esse vídeo aqui eu afobei demais. E aquilo, se você abre muito afobado pra profitar, mano. Tem que tomar calma, velho. Tudo que você faz muito afobado na vida não vai dar bom, velho. Então é isso, guys. Se gostou, deixe o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.